É Bidice Ai Daniel, você é demais E demais é a Casa Fortaleza também Tem 63 anos de tradição Quatro 64 e mesmo Nós ficamos mais velhos É verdade Porém, né, todo mundo ficou mais velho Mas as promoções também continuam velhas Porque você continua com aqueles precinhos Precinhos de arrebentar Então vamos lá, primeiro Olha a tropita, tá ajudando Quilins Stonewashed Todas as medidas de arrebentar Essa semana é a semana dos quilins Semana da Arte Tribal Quilins com 30% de desconto Esse é o Stonewashed Tá lindo ele Especificamente com 50% de desconto A partir de 69 o metro quadrado Do lado de cá, olha quantas Quantos desenhos Você vai abrir este? Ajuda aí, gente Vamos abrir este aqui também, vai Olha que bonito Tapetes grandes, pequenos Do jeito que você sempre sonhou, tá? Os desenhos diferentes Desenhos diferenciados, maravilhosos 69 metros quadrados Uma de arrebentar, tá aqui, ó Quilin Duri Quilin Duri Vamos andar, chega no Duri Cadê o Duri? Acho o Duri Opa, volta a pilha Volta, tá aqui 19 o metro quadrado 19 o metro quadrado 19 o metro quadrado Isso aqui é pra liquidar pra você Pra detonar realmente Vem andando que tem mais Olha isso aqui, mostra Tem quilin de seda Tem quilin de lã Tem quilin persa Tem quilin paquistanês Ó, iraniano de primeira linha Olha que maravilhoso Quilin Senê Quilin iranian fine, ó Quilin turco Todos os tipos de quilin Que você sonhou Tem pra você, tá? Bom, é só vir pra cá E já levar tudo Mostra esse aqui também Que é novo, né Daniel? Esse aqui, ó Mostra rapidinho, ó Vem cá, viu? Então vem rapidinho O que você vai mostrar agora, Daniel? Esse tapete do Nepal Ah, o grandão Que é lançamento, não é? Vamos lá, puxa Olha a força Que nós estamos fazendo aqui hoje Essa novidade Exclusividade Casa Fortaleza, olha Tapete do Nepal Os cruz acabaram de chegar Vem aproveitar Porque vai acabar Todos os dias Todos os dias De segunda a sábado E domingo aberto até as 18 Lameda Gabriel Monteiro da Silva 1020 Afonso Brás 747 João Cachoeira 760 Shopping Lacerda Shopping Alhafrenca Shopping D&D Shopping pra você E muito bem Vem que você vai adorar